Vovó Anésio, Vovó Elza, a casa mais amada do Brasil. Eita, mas ontem a gente fez um cupim aqui. A galera gostou. Marcelo recebeu a aprovação aí nacional. Opa! E aí, bom dia! Olha só! Não, ô dona Elza, deixa que o Marcelo te auxilie aí, meu. Você não é pra você ficar torcendo nada não, hein, dona Elza? Aê, dona Elza! Chegou o time, Júlio. Chegou todo mundo. Ficou o time do barulho. Chegou, só falta a terceira. No mesmo momento. Tudo bem? Beijão. Beijão. E aí, Marcelo, bom dia. Na paz ou não? Ficou? Graças a Deus. Show de bola, hein? Ficou bom, né? Ficou bom, ficou bom. É! Então, eu conversei com a minha tia, Marcelo. Ela vai, às vezes, conseguir um dia ou outro aí, semana que vem, a vir dar uma mãozinha aqui. Aí, ela perguntou se essa parte do fundo, do churrasco, mais aqui assim, é jogar uma água aqui, pode deixar mais com você. Eu falei, ah, aqui é mais tranquilo, né? Mas, é, aqui, aqui. Porque aqui a gente usa pouco. É, tá vendo? É coisa pouca. Ela falou assim, ó. Mas o fundo lá, tal, quando for precisar fazer alguma coisinha, jogar uma aguinha. O Marcelo que já tá lá, já tá por lá. Mas, parabéns, hein, Marcelo? Você viu os comentários? Não cheguei a ver. Só elogios, cara. Pô, nossa, Marcelo! Descobri mais um ator da Globo aqui, meu. Ei, Marcelo, fala aí. Lançando mais um aí, meu. Logo, logo, nós vamos trabalhar aí nas redes do Marcelo, fazer um trabalho bem legal, bem bacana. A gente sabe o quanto que Deus é grande, né, bicho? Eu não vi os comentários. Não? Isso, só coisa boa, só coisa boa. E o cupim ontem? Olha, rapaz do céu. Tava fofo. Oi? Tava fofo. Tava. Não, ficou show de bola, cara. Ficou show de bola. A galera comentando que é a receita do pão de casa, que é a receita disso, daquilo, cara. Então eu tenho que fazer o Parnal. Vai. Vai ter que trabalhar junto com a fovozinha Elza aí no canal. Fazer as coisas, cara. Legal. Que legal, né? E aquela sua... Se ele... Aquele que você põe no meio do pão lá, o vinagrete. É. Diferente também. Bacana, hein? Com cebola roxa e tal. Não, ontem ele passou bem, né? Também passou. Eu acho... Ô, 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 ô. Já ouviu sempre, já falei. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Já te viu. Ele falou? É. Marcelo, agora ele vai te ver e já vai abrir sorriso, velho. É, é. Entendeu? Isso é gostoso, cara. É, é. Ele já sabe que você virou um parceiro, um amigo dele, cara. Obrigado, hein, Marcelo. Obrigado, sim. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe, cara. Amém.